Música O penúltimo desfile cênico da Festa Nacional da Uva ocorreu na noite desta quarta-feira, 28 de fevereiro, no centro da cidade de Caxias do Sul. Mesmo com o tempo instável e com uma leve chuva que caiu durante boa parte da apresentação, o desfile levou, mais uma vez, muita emoção e alegria para a Rua Sinimbu. Mais de mil figurantes estiveram participando do desfile cênico da Festa da Uva. A cada quadro e cena que passava, o público presente aplaudia e agradecia pela retratação da história da colonização italiana. A TV Serra Farroupilha e a Rádio Miriam Caravaggio transmitiram novamente o desfile. Após o encerramento do curso alegórico, autoridades conversaram comigo e com o jornalista José Admir Teodoro. Para o diretor do grupo Girotondo, Ladir Brandalize, o desfile da quarta-feira foi uma prova bastante grande. Todo mundo que está em casa, esses meninos aqui, que eu assisti no outro dia também, eu vi, eu vi o replay, eu fui lá na internet e assisti tudo e nós compartilhamos muito. Muito obrigado por transmitir o desfile também, com grande qualidade, viu? Então, assim, um dia como hoje, tem tudo para dar errado. Por quê? Porque está tudo preparado e num pouco chove e a gente, em cima de um trio elétrico, fios elétricos batendo na gente, instrumentos que molham e estragam. E aí nós precisamos colocar os músicos com os instrumentos que estragam dentro do trio elétrico, só em cima ficaram os que podem se molhar. E viemos e foi uma delícia, foi uma delícia. As pessoas dançaram, aplaudiram, não saíram das ruas, foi maravilhoso. E mais um desfile aí que a gente fecha com chave de ouro e com alegria, alegria, alegria de festa. Zé Teodoro, diga aí. Ladir, eu te acompanho muito, rodo muito das músicas, né? Nos momentos de espaço de música italiana, das seis e meia, das seis e vinte, das seis e quarenta. Porque isso é um programa que tem, primeiros vinte minutos, música sertaneja de raiz. Segundos vinte minutos, música para matar a saudade, jovem guarda, aquela música do coração. Terceira, música de banda, música gaúcha, depois música italiana. Vamos fazer o vivo, né? Rodo muito as tuas músicas, né? De onde é que vem tanta inspiração assim, Ladir, para fazer tudo isso? Na verdade, eu tinha o Nono Ermilo, que tu conheceu muito bem. O Nono Ermilo Bergosa faleceu. Ele dizia assim, eu gosto mais de fazer festa do que trabalhar. Na verdade, a música é um instrumento extraordinário, maravilhoso, porque a gente pode fazer as pessoas embarcarem numa história que a gente conta. E quando a gente conta e canta essas canções dos nossos imigrantes, que a gente aprendeu em casa, na roça, na colônia, né? Aquele maçulinho de fiore, aquela bela violeta, a América América, aquele lute gelino, a alegria. A gente canta porque tem a ver com nossa história. Então, isso é uma delícia. E nós podermos cantar para mais pessoas brincarem com a gente e cantarem juntos. Algumas milhares, no caso, aqui. É um privilégio. É um privilégio. A gente canta arrepiado o tempo inteiro de lá até aqui, vendo as pessoas vibrando e cantando junto e entrando nessa viagem que toda a equipe do Fábio montaram, contando uma história, uma delícia de desfile. Aliás, estão aleijando demais. A gente está só finalizando, mas tem muita coisa que vem antes da gente, né? E eu vi que vocês também mexeram em músicas e transformaram elas. Por exemplo, Vida Boa do Flávio D'Alci, né? Que versão legal que vocês fizeram, né? O Ladir é especialista disso. Na verdade, assim, o Flávio D'Alci escreveu, né? Eu queria Vida Boa, a mancinha aqui, né? Garoa de sabor igual a uva e vai. Nós mudamos para o talhão e ficou linda. Ficou linda, vou viver a vida mansa, aliviana como Escalivo. Escalivo é a garoa de hoje, né? Como é que é? E o de casa. Mulher bonita e sogro. Como é que é o sogro do sogro? Se ela é fiola de um talhão, se tu liga o cavalo e desmontou, é... Pois é bem. E o de casa. Termina o de casa. Que é o de casa. O de casa. Você ouviu o chefe, né? É, com certeza. Canta só isso. Só o refrão aí. Tiribim doman le festa. Le minha festa. Se lavora doman, né? Está me assaltar tanto. Tiribiribim doman le festa. Tiribiribim não se lavora. Tiribiribim gola amorosa. Tiribiribim são da trovar. Tiribiribim doman le festa. Tiribiribim não se lavora. Eu vou trabalhar, mas acho que nem vou trabalhar. Vai chover? É. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns pelo bom trabalho. Eu já vou assistindo de novo. Pessoal de casa também dá para ver o replay lá. Sim, está registrado agora. Está registrado. E vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Parabéns. A festa da uva desse ano conta com um profissional que cuida dos mínimos detalhes do desfile cênico. O diretor cênico, Fábio Cuelli, contou como foi organizar o desfile. Hoje, pensando sobre isso, é quando eu fui convidado, chamado para fazer o roteiro, a concepção do desfile, eu me conectei com as nossas raízes e com essa ideia da cucanha, que a ideia da cucanha é sempre esse lugar de sonho, onde tem o fantástico, porque naquele momento, quando os imigrantes vieram para cá, tinha no imaginário deles uma possibilidade melhor de vida, né? Então, não só eles, mas toda pessoa que migra tem no seu coração uma vontade de viver um sonho. Então, eu pensei, bom, o desfile precisa tocar nesse lugar dos sonhos, porque a gente se conecta como humanos quando pensa no migrante que vai, deixa sua pátria mãe, vai para outro lugar, sabe dos desafios que enfrenta e Caxias tem uma questão que é essa preservação da sua cultura. Então, é muito fácil, ao mesmo tempo, a gente olhar para a nossa cidade e perceber as características culturais que a gente tem aqui e, de certa forma, então, absorvendo isso, conseguir dar um olhar artístico para a gente transformar em cenas, né? O que é interessante, importante na nossa cidade? A nossa diversidade cultural, que também se desenvolve ao longo do tempo. Enfim, foram muitas temáticas que foram pensadas para a gente contar aí nesses três quadros. Eu quero aproveitar, pegando carona na pergunta do colega Zé Teodoro também, Fábio, porque a história da imigração italiana é uma história muito rica, tem muita simbologia, tem muito para se mostrar. Como é que é compilar tudo isso? Aí isso entra, isso coloca aqui e depois também trabalhar a harmonia entre os figurantes, porque foram mais de mil figurantes que passaram aqui pela Sinimbu, né? Exatamente. O que a gente teve é uma estrutura que eu acho que funcionou muito bem, que foi da direção e da direção a gente tem... eu tenho três coordenadores de coreografia, que nós somos colegas que trabalhamos juntos. Então, cada coordenador tem o seu espaço e mais uma coordenadora dos distritos. Então, somos quatro que trabalhamos para que todo esse pensamento da direção de cena a cena acontecesse. E cada um desses coordenadores tem os ensaiadores e as ensaiadoras de cada cena. Então, é muita gente envolvida pensando nos detalhes, na movimentação, na coreografia. São artistas da cidade de Caxias do Sul. Esse ano a gente está com muitos grupos de teatro, de dança. Bom, o Ladir estava aqui, né? É um deles que anima a nossa festa. Mas grupos que têm um trabalho muito potente aqui na cidade. E que estão colocando a sua qualidade artística no desfile. Isso é muito legal, porque quem assiste o desfile vê uma cena, vê algo que pode se envolver, né? Viaja no tempo, viaja no tempo, né? Exato, exato. Tem esse visual que está acontecendo, mas que está contando alguma coisa. Diferente de a gente observar e não conseguir identificar qual é a sensação, o estado, a emoção que é aquela cena. E eu acho que, nesse ano, os grupos conseguiram construir isso com o público. De apresentar uma emoção da cena. Ok, parabéns. Muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui, por esse trabalho. Obrigado. E convidamos todo mundo que pode comparecer no sábado. Às 20 horas a gente tem o nosso último desfile. Vai ter surpresa no último desfile ou não? Então, surpresa é surpresa, né? Não adianta não cair, né? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Pode, pode ser que sim. Vai ter, vai ter. Está confirmado, né? Obrigado, Fábio. Obrigado. Valeu. Ótimo. Obrigado. O último desfile cênico da Festa Nacional da Uva 2024 acontecerá neste sábado, 2 de março, a partir das 20 horas, na Rua Sinimbu, no centro de Caxias do Sul. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.